Olá, meu nome é Guilherme Campos, eu trabalho com hipnose, regressão e programação neurolinguística. Neste vídeo você vai ver o que é uma pessoa passando pelo processo de regressão e ao final uma entrevista sobre como foi o processo para ela. Nesta parte, você está vendo o início de um processo de transe, que é uma indução por hipnose. Esse vídeo está acelerado. Verifique que eu não toco na pessoa, eu já realizo isso há anos, o que atualmente ajuda muito no controle ao coronavírus. Nesta parte, você está vendo como é uma pessoa durante o processo de transe. Veja que ela tem acesso a conteúdos da sua mente, seja visualizando, sentindo, ouvindo, expressando naturalmente, consciente do que ela está falando durante esse processo. Era um lugar muito lindo, assim. A gente se apresentou num lugar que tinha muita gente, era um mar de gente, você não enxergava o fundo. Como ela é? Se ela fosse uma cor, se ela fosse um sabor, como seriam mãos amarelas, assim. Um canto estende, assim, saindo. Escrito seu. O amor, três pontinhos. Vença, três pontinhos. Dutti, três pontinhos. E três pontinhos. Foi escrito por você, foi escrito pra você. E eu acho que pra mim. Não parece a minha letra. Mas não parece comigo. É um senhor mais alto, cabelo branquinho, bem claro. Agora, temos a entrevista com a pessoa ao final do processo. Olá, eu sou a Aline. Eu tenho 35 anos e me dispus a fazer esse tratamento numa busca e indicação do conhecimento do que eu ainda não conheço. Aline, como foi pra você a regressão? A regressão pra mim foi... foram descobertas. Você visualizou? Sim, muitas coisas, muitos, acho que muitos símbolos. Bacana. Muitos símbolos. Você vê imagens? O que você vê? Cenas? Nas diversas vezes que eu fiz regressão, a que nós fizemos hoje, eu vi símbolos, eu vi um animal, eu vi um leão, eu vi um sótão, eu vi livros, eu vi organização, eu vi cores, eu vi luzes. Bacana, tem uma história. E como você se sentiu nessa história? Eu senti que foi me completando, foi encaixando as pecinhas, assim, aquelas pecinhas que a gente não vê, elas foram encaixando, uma sensação de ir completando os espaços. Legal. E você sentiu que você dormiu? Você ficou inconsciente em algum momento? Eu não senti que dormi, mas eu senti a presença do meu corpo, meu corpo tava aqui. E vivenciando toda essa experiência de tudo que eu senti, que eu vi, tudo que eu enxerguei. Você tava no controle, então? No controle total, de sentir o vento, temos um ventilador aqui, de sentir o espaço físico. O espaço físico, o corpo estava aqui, eu estava aqui. Bacana. E você teve medo? Não. Não, eu não tive medo. Acho que às vezes a gente tem medo do que a gente não conhece como tratamento da regressão. Mas a partir do momento que você confia em si mesmo, você vai fazendo essas descobertas, esses encaixes, essas visões, essas sensações, essas conexões. Muito, muito, muito bonito. Legal. E o que você vai levar isso pra sua vida? Quais transformações você acha que você vai conseguir fazer na sua vida? Com a experiência que você teve? Eu acho que tudo que veio, acredito que veio do meu subconsciente, que veio de toda essa vivência, desse momento, é a mudança da percepção lá na frente. dos meus medos, das coisas que eu não conheço, aquelas que me travam, aquelas que precisam de compreensão, do entendimento pra destravar ou pra compreender como pode ser diferente daquilo que não tá me agradando, que veio talvez muito antes que eu desconhecia. Acho que é isso. Bacana. Obrigado. Imagina, eu que agradeço sempre. Gratidão. Gratidão. Quer ter acesso às incríveis possibilidades que existem dentro de você? Você está a um clique de iniciar o processo de mudança na sua vida. Entre em contato. Até breve.